Em novembro eles ainda estavam em turnê, divulgando o último álbum, filmes de guerra, canções de amor. Agora em 94, os caras estão com energia nova, álbum novo, guitarrista novo, Ricardo Rony. Mas a gente fica agora com uma super apresentação versão 93. Pra vocês, engenheiros do Havaí, divirta-se! Havaí, divirta-se! Havaí, divirta-se! Havaí, divirta-se! E agora sobra o pão, o pão que o diabo amassou Triste vocação, a nossa emite, burra, ziva, anturra de biscoito, vinha Triste sim, na América Latina não, escaparemos do bexame, não, nós não Caberemos todos em Miami, Miami Oh, deixe eu, amigo, deixe eu Oh, deixe eu, amigo, deixe eu, amigo, deixe eu, amigo Oh, deixe eu, amigo. Oh, deixe eu, amigo, deixe eu, amigo. Oh, deixe eu, amigo, 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 deixe eu, amigo Como um espelho, cristais de visão, me refletem, se quebram, botam a respiração, duas palavras, duras palavras, como uma prisão, me deixam de fora, fora de circulação. Um prisioneiro, uma prisão, duas palavras, duras palavras, das alturas ao chão, soldado a sonhos, como um dado em duas mãos, entregue a vícios e crenças. As vezes rogo pelo chão, me achas doento, quando atravesso a escuridão, por um momento eu me sigo, como um dado em duas mãos, duas palavras, duas palavras, um prisioneiro, uma prisão, Um prisioneiro, uma prisão, duas palavras, duras palavras, das alturas ao chão. Até quando você vai brincar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai brincar, sem saber o que quer comigo? Até quando você vai brincar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai brincar, sem saber o que quer comigo? Até quando você vai brincar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai brincar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai brincar, sem saber o que quer comigo? Até quando você vai brincar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai brincar, sem saber o que quer comigo? Até quando você vai brincar, sem saber o que quer comigo? Até quando você vai brincar, sem saber o que quer comigo? Sem saber o que quer fazer Sem saber o que quer Sem saber o que Sem saber Sem saber o que Sem saber o que Vai acontecer E mais um pouco mais um século termina Mais um pouco pede troço na esquina Tudo isso já faz parte da rotina Minha rotina já faz parte de você Eu sei que tem ideias tão modernas É o mesmo homem É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Todo mundo já tomou a Coca-Cola E a Coca-Cola já tomou conta da China Todo cara luta por uma mina E a Valentina luta pra você E a cidade cada vez mais violenta Tipo Chicago nos anos 40 E você cada vez mais violenta O seu apoio tá lento Liga e cola com você Você que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Você que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Que vivia nas cavernas Valeu, obrigado A gente vai tocar umas canções Do nosso último disco agora Filmes de guerra, canções de amor Quanto vale a vida De qualquer um de nós Quanto vale a vida Em qualquer situação Quanto vale a vida Perdida sem razão Um beco sem saída Quanto vale a vida São coisas que o dinheiro não compra São perguntas que a gente não faz Quem souber Quanto vale Fala em alto e bom som Quantas vidas valem o tesouro nacional Quantas vidas cabem Na foto do jornal Às sete da manhã Me digam quanto vale a vida Depois da meia-noite Antes de abrir um sinal São segredos Que a gente não conta E faz de conta Que não querem saber Quem souber Fala agora Cale-se pra sempre Quanto vale a vida Acima de qualquer suspender Quanto vale a vida Debaixo dos viados Quanto vale a vida Perto do fim do mês Quanto vale a vida Onde de quem nos faz viver São coisas que o dinheiro não compra São perguntas que a gente não faz Segredos que a gente não conta Contas que a gente não faz Quando vale a vida Nas garras da águia Nas asas da pomba Em poucas palavras No silêncio total No olho do furacão Na ilha da fantasia Quanto vale a vida Quanto vale a vida Na última cena Quanto todo mundo Pode ser herói Quanto vale a vida Quanto vale a pena E quanto vale Quanto nós São coisas que o dinheiro não compra Perguntas que a gente não faz Quanto vale a vida 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 E parada Olha-se para nada Para nada Para nada Fica parecida Para aquária Para raios de um dia Pelo sol para mim Pega a minha Para a malvita Princesinha Para a malvita O pecado mora lá No paraíso Para o ar Pecados no paraíso Se a TV estiver fora do ar Quando passarem Quando passarem os melhores momentos Da sua vida Pela janela Estarei De olho em você Parabólica E na minha Parabólica Princesinha Clara Bucólica Paralelas Que se cruzam Em São Paulo Longe, longe, longe Aqui no lago Parabólica Nada nos separa Eu paro e fico aqui Se me parar do olho Me para longe A distância não se separa Amor e fico Não Não peça perdão A culpa não é sua Estamos no mesmo barco E ainda Amor e fico aqui Não peça a razão E ainda não é sua Anda após onda após onda E o barco ainda flutuou ao sabor do acaso, apesar dos pesares, ao sabor do acaso, flutuou. Então, preste atenção, é que o mar não ensina, ele ensina o ar. Estamos no mesmo barco, sob a mesma lua. No mar, em Marte, em qualquer parte, estaremos sempre sob a mesma lua. Ao sabor da corrente, tão fortes quanto o elo mais fraco. Ao sabor da corrente, sob a mesma lua. Ancora Vela Qual me leva Qual me prende Mapas e bússola Sorte e acaso Quem não sabe O que deve ter Amor 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 Qual me leva, qual me vem, mas vai se buscar, só te acaso, quem sabe, do que depende. Ancora, vela, qual me leva, qual me vem, mas vai se buscar, só te acaso, quem sabe, do que depende. É preciso pé cega, pé atrás, olho vivo, falo fino, e tanto faz. É preciso saber de tudo, esquecer de tudo. Fé cega, pé atrás, fé cega, pé atrás. Tá legal, eu desisto, tudo já foi visto, olhos atentos a todo momento, é preciso acreditar. Tudo bem, eu acredito, tudo já foi dito, olhos atentos a qualquer movimento, é preciso duvidar. Viver não é preciso, e nem sempre faz sentido, é preciso muito mais. Faz cega, pé atrás. A neblina encobre o Cristo e a lagoa se ilumina. Com edifício de cabeça pra baixo, e refletores que o jovem tudo. Na outra janela, o sol sempre brilha. O risco é calculado. Fim de guerra, vim de reino dos céus, eu disse. É preciso pé cega, pé atrás, olho vivo, falo fino, e tanto faz. É preciso saber de tudo, e não pensar em nada. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, pê cega, pé atrás. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, olho vivo, falo fino, e tanto faz. É preciso saber de tudo, e não pensar em nada. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, pê cega, pé atrás. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, é preciso pé cega, pé atrás. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, pê cega, pé atrás, pê cega. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, pê cega, pé atrás, pê cega. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, pê cega, pé atrás, pê cega. Fim de guerra, pê cega, pé atrás, pê cega. Não importa se só toca o primeiro acorde da canção, a gente escreve o resto nas portas, nas portas da percepção. Em paredes de banheiros, nas folhas que o motor leva ao chão. E bem de história, seremos a memória dos dias que virão. Será que eles virão? Não importa se o sol ouve em ar, primeira frase da canção. A gente escreve o resto sem muita pressa, sem muita precisão. Os interesses que não foram impressos, mas continuam sendo escrito a mão. Escreve a luz de velas, quase na escuridão, longe da multidão. Somos um exército, um exército de um homem só. No mundo difícil, um exercício de viver em paz. Somos um exército, um exército de um homem só. Sem bandeiras, sem bandeiras, pra defender, pra defender. Não importa se só ouve a primeira palavra da canção, a gente escreve o resto e o resto é resto. É falsificação, é sangue falso, banque, banque italiano. Swing falso, turista americano. Livres dessa história, a nossa trajetória não precisa de explicação. E não tem explicação. Somos um exército, um exército de um homem só. Um difícil exercício, um exercício de viver em paz. Somos um exército, um exército de um homem só. Sem bandeiras, sem bandeiras, pra defender, pra defender. Música Não interessa o que desindustrial, não interessa o que o estado diz. Nós falamos outra língua, falamos em outro país. Somos um exercício O exercício de homem Que é esse O exercício que ele vem em paz Nesse exercício O exercício de homem Todos sabem Que tanto faz Ser culpado Ou ser capaz Ser culpado Ou ser capaz 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 Like Um bando de vampiros que rodeiam o sangue Sem fronteiras, sem bandeiras para defender Somos do exército, do exército de um homem só Neste exército, do exército de um homem só Todos sabem que tanto faz ser culpado ou ser capaz Todos sabem que tanto faz ser culpado ou ser capaz Eu disse todos sabem que tanto faz ser culpado ou ser capaz Tanto faz, tanto faz, tanto faz Tanto faz ser culpado ou ser capaz Tanto faz ser culpado ou ser capaz Tanto faz ser culpado ou ser capaz Todos sabem que tanto faz Ser um fardo Ou ser capaz Tanto faz Ser um fardo Ser um fardo Nas grandes cidades No pequeno dia a dia O medo nos leva a tudo Sobretudo a fantasia Então erguemos Muros que nos dão a garantia De que morreremos Cheios de uma vida tão vazia Então erguemos Muro Nas grandes cidades De um país tão violento Os muros e as grades Nos protegem de quase tudo Mas o quase tudo O quase sempre é quase nada E nada nos protege De uma vida sem sentido O quase tudo O quase tudo é quase nada Sobretudo a fantasia O dia super Uma noite super Uma vida superficial Entre cobras Entre as sobras Da nossa escassez Da nossa solidão Nas grandes cidades De um país tão surreal De um país tão surreal Os muros e as grades Nos protegem de nosso próprio mal Levamos uma vida Que não nos leva A nada Nunca foi por aí Meninos de rua Felírios de ruína Violência nua e crua Verdade e clandestina Delírios de ruína Delírios de delícias Violência Travestida Faz o trodoar Em armas de rinquedo Medo de brincar Em anúncio do homem Nosso homem Nosso homem Nosso homem Nosso homem Um dia super Uma noite super Uma vida superficial Entre cobras Entre as sobras Da nossa escassez Uma voz Uma palavra Um discurso Subliminar Entre sombras Entre escombros Un Consul Um discurso Um discurso Um discurso A CIDADE NO BRASIL 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 Eu disse todos iguais, todos iguais Tão desiguais, tão desiguais Todos iguais, todos iguais Tão desiguais, tão desiguais Amém. Amém. Amém.